E aí pessoal, tudo bem? E aqui que fala o Demolidor, galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal! Hoje já estamos iniciando o segundo episódio de Mortal Kombat 1, galera, né? Vamos lá, vamos dar sequência aí ao segundo episódio, tá? O senhor da lista VIP, seu partido, bora lá, detonar aí o segundo episódio, chegando agora no canal desse jogaço lançamento aí de setembro, tá? Mortal Kombat, é um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, né? Joguei muito Mortal Kombat na infância, então não poderia ficar de fora, é... Gameplay de Mortal Kombat, o novo Mortal Kombat que saiu, então bora lá, partiu, let's go, vamos lá, vamos detonar! A gente pegou essa parte aí, o final, né? Interessante. Coglão, aqui! Essa parte a gente viu, né? Vamos lá, hein? Ainda não, mano! Vamos recordar! Calma! Então, senhora Boa, eles estão prontos? Eles são burrinhos às vezes, mas estão prontos? O teste, mano! Os olhos estão brilhando? Eu sou o Lord Liu Kang, Deus do fogo e protetor do plano terreno. Boa! Deus? Plano terreno? A senhora Boa tem preparado vocês desde que eram meninos. Hoje, vocês provaram ser dignos de se juntar aos meus campeões. Essa luta era... Sim! Um teste? De sua habilidade e caráter. Sim. Bi Han, Kui Liang. Caraca, mano! Coisa linda! Então, esses dois não são bandidos? O clã Lin Kui tem centenas de anos e dedica-se à defesa do plano terreno. Você disse plano terreno? Quer dizer, a terra? Vocês ainda têm muito a aprender. A terra é só uma parte do plano terreno. O plano terreno é um dentre muitos. Juntos, eles compreendem todo o universo. Os reinos são rivais fortes e cruéis. Por isso, precisamos de campeões para defender o nosso. Está chegando a hora do grande torneio de artes marciais entre o plano terreno e o reino da exoterra. Uma vez a cada cem anos, ele permite que cada reino demonstre sua força. Nós temos que vencer. Os reinos estão em paz, mas alguns exoterranos querem guerra. Nossa vitória no torneio deve acalmar as coisas. Já ensinei tudo o que eu pude. Terminem seu treinamento com o Lorde Liu Kang. Treinar mais? Esses dois não foram páreo para nós. O quê? Eles se seguraram para bater. Se nós fôssemos com tudo, vocês não estariam vivos. Venham. Os monges da Academia Wuxi aguardam para continuar o treinamento. Eu estou pronto, Lorde Liu Kang. E você, Raiden? Deixar Feng Zhang? Precisa de mim aqui. O plano terreno precisa de você. Você servirá melhor à aldeia, sendo um dos campeões. Eu entendo. Excelente. Logo estarei com vocês. Antes, há outros campeões que eu preciso reunir. Beleza. Então é isso. A gente continuou a palaína, então vamos continuar a palaína agora. Vamos lá, hein? Senhor da Vista VIP. De onde fez? Caraca, joguem o que você tem, mano. Olha o rapido, tá bonito, mano. Saímos do mapa. É melhor voltarmos, conferir a rota. É por aqui. Beleza. Vamos lá, hein? Cara, parece muito Indiana Jones, mano. Caraca. Nossa. Muito Indiana Jones. Caraca, os caras puxaram muito para Indiana Jones, cara. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Tomara mano, parece também aquele cara do Charter, lembra muito também Tinha aquele pesquisador né, aventureiro, olha mano Agasta muito com ele, isso é louco Sinto que eles estão entrando em uma armadilha Desliga logo Vai mesmo ficar um calorzinho Caralho Como continua queimando O óleo está vindo do subsolo A câmara canaliza de alguma forma Ah mas talvez Olha 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 Olha! Apenas pise onde eu pisar. Beleza! O que eu disse? Putz! Nossa, é muito enchendo a Jones, cara! Muito! Me desculpa, eu... Agora não! Ferrou, não tem como voltar. É a hora dos explosivos. É a nossa ponte? Faz direitinho, aí ela vai cair lá. Tomada! Ferrou, mano! As galimã? Existem mesmo? Continua aí. Eu vou cuidar das malucas. Já viu, né? Vocês perturbam o sono de cataraça! Caraca, velho! Caraca! Caraca! Bora aí! Certo! Certo! Eu, quem dá... Eu estou falando de barco nisso. Caralho! Mentir! Toma! Boa! Você tá bem? Só na apelação! Vamos lá! Toma! Que dia certo, mano! É física, meu pastor! Nossa, lembrou muito de Jonah Jones! Tá, 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 tá! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Nossa! Todo mundo assistiu! Muito de Jonah Jones! Galera! Eu esqueci de pedir pra poder descarregar aquele like aí! Se inscrever no nosso canal! Se você não tá esquecido, tá chegando aí! Sejam todos bem-vindos! Sejam bem-vindos! Deixa o like! Sejam bem-vindos! Tchau! E ativa o sino aí! E sai junto com a gente! Detonando! Caralho! Caralho! Porra! Caralho! 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 Falando nisso, você matou o meu melhor amigo e não sou do tipo que perdoa ou esquece. Fight! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não tem direito! Meu Deus! 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 Filha, mãe! Tá perdendo ele aí! Caralho, tô apelando! Uuuuh! Filha! Nossa, velho do céu! Onde tá o escudo? Você ainda não me venceu! Sim, venci! Nossa, muito John 2! 2 John 2 agora misturado com... Capitão América! Porta! Fechou! Eu sabia! Uuuuh! Eu tava sentindo! Você sentiu também, né? Tempo de catar a vala! Tomada 39! Clackhead! Era fusta na cama, mano! Caralho! Haha! Fusta, mano! Steven! Essa foi fantástica! Valeu! Como nos velhos tempos! E esse cenário! Jumbo! Arrasou! Haha! Você também, Johnny! Caralho! Aí! Lembra da minha ideia? Sabe aquela coisa de zumbi cartê? Eu pensei em quatro filmes! Que tal fazer uma série? Johnny! Eu não... Verdade! Aqui, não! Vou passar no escritório depois do plane! Você lascou, mano! Hum... Não dá! Vou me reunir com os editores! Uou! A Marcia te liga! Não gostou não, mano! Valeu! Nossa! É muito... Deixa a assistente me ligar! Ela vai ver só! Foi incrível, amor! E não é que foi! A gente tem que celebrar! Que tal fazer uma festa particular? Johnny! Precisamos conversar! Eita porra! Nossa cara! Você não é mais o grande astro das artes marciais, querido! Foi sorte que o Steven te devia uma! Pode acreditar, Chris! A gente tá bem! Será que se pode tirar essa cabecinha das nuvens só dessa vez? A grana acabou! Temos que economizar! Economizar? O quê? Pra começar, a gente precisa vender esse lugar! Hum... Me dá um drink! Johnny! Tá na hora de você acordar! Gastou... Dez mil naquela escultura! Trinta mil naquele drone! E... Nessa droga de espada? Três milhões de dólares! Ei! Sentou, tem uma história! A espada vem lá de um... Não é essa a questão, Johnny! Chris, meu amor! Os papéis ou dinheiro vão chegar! O filme do Steven é só começo! Então não rola cortar nada! Pra fazer sucesso, eu tenho que projetar isso! Do contrário... Johnny Cage já era! Eu não me casei com o Johnny Cage! Que porra! Eu me casei com o John Calton! Vai rolar uma fight entre eles, hein! Eu faria de tudo pra ter ele de volta! Chris! Qual é, Chris? Onde você tá indo? Ascou aí, mano! Porra! Ficou sem mulher, mano! Eita porra! Cadê a minha esposa? O que você... Ela não tá aqui! Tá tudo bem! E vai continuar se você cooperar! Beleza! O que você quer? Sendor! Então você é um mercenário? Ou alguém que conhece a Sendor? Eu conheço! É da minha família! Não! Você não pode ser um Tyra! Eles se foram há séculos! Vamos! Fomos para... As sombras! Com a Sendor nas mãos! Eu vou nos tirar dessas sombras! Beleza! Gostei do seu plano estranho! Só tem um probleminha! A Sendor é minha! Eu não vou deixar você pegar ela sem lutar! Calma! Lutar com... Caralho! Pegel! O que é isso? Toma! 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 Caralho! Toma! Minha casa, minhas regras! Toma! Mano, gostei muito desse Sonicade, mano! Sei lá! E aí? Você tem um nome ou não? Kenshi Takahashi! É Parakuza, mano! Sabia que você não era um Taira? Não sabe de nada, Kate. Quatro séculos atrás, os Taira eram uma das primeiras famílias do Japão. Perderam a Sentô depois de serem massacrados no cerco de Aomori. Mas houve sobreviventes. Para se esconder, trocaram o nome Taira por Takahashi. Eles entraram para o Bakuto para se proteger. Os predecessores da Yakuza, do privilégio para o crime. Eu vou nos livrar de toda a corrupção da Yakuza. Retomarei nosso nome e nossa posição. Mas meu clã não vai me seguir, a menos que prove que posso liderar. Por isso, preciso da Sentô. E isso é o melhor de uma li... Curti a história. Baita papo furado. Mas eu curti. Não é a mulher dele. Você deveria considerar se tornar um roteirista. Não é a mulher dele. Eita, porra! Mas que merda é essa? Boa noite, Johnny Cage. Eu sou o Liu Kang, protetor do plano terreno. Podemos entrar? Não tem nada sendo filmado aqui hoje. Você veio para o lugar certo? Sim. Viemos tratar de um assunto urgente. Precisamos falar com você e seu convidado. Eita? Que? Como você sabe quem é ele? Porque eu sou o Deus do fogo. Chris, sua louca. Você não economizou. Valeu. Então, você pode entrar. Arrasou nos olhos brilhando. Kenshi Takahashi. Uma figura trágica com uma causa nobre. Suas ações esta noite não fazem jus a você. Quem são essas pessoas? Boa pergunta. São seus parceiros de cena? Eu também conheço seus problemas, Johnny Cage. E por isso, eu vim oferecer uma saída a vocês. Eita. Ai, qual é, gente? Chega disso. Chris, você foi uma fofa fazendo isso. Mas, para uma pegadinha, isso já está indo longe demais. Não é brincadeira. Bi Han, Guai Liang, façam o favor. Tá certo, tá certo. Eu vou assumir o meu papel nesse RPG de multa. A patroa tem que receber pelo que pagou. Tá. Ei, você... Tire as suas mãos sujas dele. Eu falei... Pra tirar as mãos do meu... Porra! Isso foi necessário, irmão. Pra colocá-lo no lugar dele. Ai, tem mãos, mano. Tá certo. Aquilo... Era um Richuli. E era o único. Tá certo. Kakei se isso é uma pegadinha, tá? Passou dos limites. Caralho! Tem mãos de uma aí. Aprendi isso. Meu Deus! Que caralho, mano! Tem uma aí... Se quiser o vento meu Eu levarei sua série agora Tá É pra baixo Pra lá tá Se tu estivesse na mistura Ocedente Caralho 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 Eu acho que foi tipo a pausa de perder, não tem como, cara. Ah não, não tem como ganhar, mano. Passou dos limites! E aí, deu! Agora, pessoal, escreve a nós. Está baixo, está... é para frente. Está baixo, está enfadado. Tem que descer! Ai, estou acompanhando, mano. Mázaro, desceram e desceram e desceram. Fim de cima. Ninguém venceu! Bora! Caralho! Não vai ter nada mais! Certo! 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 Caralho! Aos. Aqui! Oh, fã! Ah, mano, sacanagem disso, mano! Ah, mano, que é isso? Que ali, mano? Oh, fã, mano! Ai, fã! Ai, fã! Câmara! Que da puta, toma Desculpa, gente E corta Espero que você tenha seguro Porque você vai pagar pelo meu retiuli Imbecil Não faz ideia da briga que está comprando Basta Que pariu, mano Isso não é efeito especial De fato, Johnny Cage Oi, Liang Ok, vamos baixar essa bola aqui Quem é você mesmo? Lord Liu Kang Protetor do plano terreno Deus do fogo Olha, até que faz sentido Mas O que é plano terreno? Tudo a seu tempo, Johnny Cage Por ora, o que importa É que vocês dois foram escolhidos Para se juntar aos campeões Esse aqui? E na boa, por que eu? Porque eu tenho fé Que vocês vão superar os desafios E porque o seu serviço Mudará para sempre o arco de suas vidas Beleza Tô dentro Nossa, é muito drop, hein? Já que o jogo tá muito bonito, hein, mano? Isso é louco? Terceiro episódio Eu acho molido Oi, gente Galera, eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por estar aqui na gente A gente assistiu o canal Daqui a pouco Tô de volta A gente tem mais episódios Eu não pede, valeu Eu vou ficar com a dão, tchau Tchau